Minhas amigas, aqui estou eu novamente no dia de hoje. Por quê? Porque eu fui na Riachuelo, eu fiz um tourzinho lá na Riachuelo, mostrei pra vocês várias peças, várias novidades da coleção nova, até que estou assim, ó, passando bem de longe pela sessão de moda praia, quando de repente olhei para o lado e me deparei com peças maravilhosas de moda praia, gente. Na hora eu lembrei de vocês e falei, não, eu preciso mostrar isso aqui num tour, mas assim, um tour exclusivo pra moda praia, porque assim, tem muita coisa linda na Riachuelo, gente, muita coisa nova, muita estampa maravilhosa, também tem peça sem estampa mais basiquinha pra quem não gosta, tá? Agora a questão é que a coleção tá linda, achei tudo maravilhoso e tô compartilhando aqui hoje pra vocês nesse tour. Então hoje você, minha amiga, vai fazer esse passeio comigo lá pela Riachuelo, a gente vai fazer esse tourzinho juntas e eu vou mostrar pra vocês tudo que eu achei de legal por lá, peças que eu realmente gostei, viu? Em relação a preços, assim, eu não achei que o preço tá muito diferente de outras fast fashion, afinal de contas, acaba que esse tipo de coisa tem mais ou menos o mesmo preço, né, em todas as lojas, né, de fast fashion, né, gente? Que se a gente for numa loja aí, né, uma marca maior, acaba que a gente encontra tudo pelo dobro ou triplo do preço, né? Mas tudo bem, cada loja é uma loja, não que eu não goste de outras, mas, minha amiga, que tá tudo muito lindo de moda praia na Riachuelo, tá sim, viu? E não só na moda praia, né, vocês viram no outro tour que também tem muita roupa bacana. E essa semana ainda, minha amiga, na sexta-feira, vai ter looks na Riachuelo, tá bom? Então se prepara aí, tá? Já vai se programando. Sexta-feira, 9 da noite, nosso horário é sempre 9 horas. Vou trazer pra vocês esse provador na Riachuelo, tá bom? Tô falando demais, gente, porque se me deixar falar que eu falo mesmo, eu fico o vídeo todo falando que eu sou dessas, mas, né, eu sei que vocês estão ansiosas e eu não quero que vocês me pulem. Então já vai ler a sua amiga aqui no início, deixa o seu joinha, tá bom? Que é muito importante, assiste o videozinho e depois você me diz aí nos comentários, não esquece, o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês acharam da coleção Moda Praia da Riachuelo, tá bom? Então é isso, minha amiga, bora lá pro nosso tourzinho na Riachuelo Moda Praia. Começando, e vamos começar já por essa parede aí, toda rosa, pink, né, gente? Achei super bonita e gostei muito da estampa também, gente. A estampa dessas saídas de praia estão lindas. Esse maiô também foi outro que eu amei, com essa variação aí de tom de rosa, ele tá muito bonito, gente. Eu acho que no vídeo não apareceu tanto a cor dele quanto pessoalmente. Pessoalmente ele é muito mais bonito que no vídeo, pode acreditar. O valor dele é R$ 89,90. E também nessa mesma pegada aí de cores, tem a parte de cima dele, pra quem não curte maiô, a parte de cima tá R$ 49,90. Saída de praia pra você combinar, né, com o maiô ou com o biquíni. Essa daí é uma saia, e ela tem essa amarração aí transpassada. O valor dela é R$ 109,90. Bem bonita, ela tem uma fenda bem grandona, gente. Não é uma simples saia longa, não. Outra saída de praia é essa mais basiquinha, mais atemporal também, né, gente? Assim, é que combina com tudo, você não precisa ficar se prendendo, né, em razão de estampa. Essa tá R$ 89,90. É tipo vestidinho, sabe? Então assim, você bota, tá tranquila, cobre tudo que tem que cobrir. Não precisa ficar pensando em combinação. Gosto desse tipo. Essa daqui também é super bonita, também no mesmo estilo, vestidinho. Tem umas fendas aí bem bonitas, gente. Tem essa amarração na cintura, que dá uma modelagem bem legal no corpo, né? Fica bem chique esse tipo de saída de praia. E o valor dela é R$ 139,90, gente. Tá lindíssima. Vamos agora pra o basiquinho, né, preto e branco. Eu acho que preto e branco agrada a maioria das pessoas, né? Mas o legal, assim, dessa parte aqui, é que o que tem aqui de estampa é essa saída de praia preto e branca, que tá super bonita, né? Fechamento de botões, tem uma manguinha aí 7 oitavos. É uma saída de praia também super chique, bem elegante e eu curti demais. Ela também tem, ó, umas fendas laterais e uma fenda frontal também. Mas, assim, nada demais, gente. Pra saída de praia, super usável, assim, em qualquer situação. Esse biquíni tá lindo, gente. Parte de cima, R$ 69,90. Ele tem esse trançado na frente, né, no busto, com esse detalhe com buzes. Eu achei lindo, lindo, lindo. E aí, se você quiser, tem também a parte de baixo, tá? Não nesse caso, amiga, mas que eu vou mostrar no próximo. Esse é mais um modelo de parte de cima, tá? O valor dele é o mesmo valor daquela outra parte de cima. Então, assim, fica a seu critério, né? Depende do modelo que você gosta mais. E a parte de baixo tinha essa daqui, com detalhe também de buzes. E aí, o legal é que você pode combinar com qualquer uma dessas duas partes de cima, né? Fica super bonito. Ainda mais um pouquinho de preto e branco, gente. Olha esse maiô, que lindo. Eu amei. Fiquei super apaixonada por ele. O valor dele, R$ 109,90. Ele tá um maiôzinho, assim, mais comportado, sabe? Porque o que eu vi por lá é muito maiô, que tem aquele decotão que vai até embaixo, nas costas. E ele é todo mais fechadinho, sabe? Obviamente, tem um pouquinho de decote na frente. É inevitável, né? Porque a gente tá falando de uma peça de praia. Eu sei que tem as exceções, mas, assim, ele tá muito comportadinho, gente. Dá pra confiar. E aí, também, encontrei essa bolsa, que tá muito bonita também. Bolsa aí pra você ir à praia pro resto da vida, gente. Porque cores, assim, que não saem de moda. O modelo também é mega praia. Não tem como evitar. Então, são opções que super combinam entre si. E também, né? Com outras peças. Aqui, a gente já pula pra uma pegada mais colorida, né? Um pouquinho mais de cor, pra alegrar os nossos dias na praia. E essa saída de praia é linda, gente. Estampa muito legal também. O que eu gostei nessa estampa é que ela tem um toquezinho ali de preto, sabe? Acho que dá uma quebrada nas cores. Ela é toda de viscose, o valor R$129,90. É como se fosse um vestido transpassado, sabe? Tem ali uma amarração bem discreta, bem interessante. Nessa mesma estampa também tinham outros modelos. Aí, tem esse daí R$29,90, que é tipo um kimono, sabe? Grandão. Bem bonito também. Um kimono não, gente. Aquele poncho, sabe? Que você bota por cima e fica aquela peça mais largona. Esse daqui, gente, infelizmente foi alguém que botou aí. Porque não era... Eu achava que era um maiô, mas não era um maiô nem dos dois. São bores. Então, assim, tava no lugar errado. Me desculpem, tá bom? Mas agora vamos ao que interessa. Temos aqui biquininho. Biquíni azul. Muito bonito esse tom, né? Ele já tem uma modelagem, assim, mais clássica. Esse daqui na mesma estampa. Ou muito parecida. Não é a mesma estampa da saída de praia, né, gente? Me corrijam se eu estiver errada. Mas, é sim, a mesma estampa. E uma coisa que eu achei boa e ruim ao mesmo tempo na Riachuelo. Nessa parte de moda praia. É muito raro um modelo se repetir em várias estampas. Então, isso é bom porque, assim, a gente tem uma variedade muito maior de modelos e tudo mais. E é ruim porque, às vezes, a gente gosta de um modelo que só tem numa estampa que a gente não curte muito, né? Se tivesse em todas, a gente variava. Mas, infelizmente, não tem. De qualquer forma, assim, o bom é que tem, gente, muito modelo. Se você não gostar de um, dá pra escolher outro. Ou, pelo menos, assim, chegar o mais perto possível do que você gosta. Saída de praia aqui ainda, gente, nessa pegada azul. Super bonita. Aquele modelo mais clássico. R$ 89,90. Achei o valor muito bom. E tem também o maior na mesma estampa que eu mostrei anteriormente pra vocês. R$ 129,90. E, na frente, ele é bem comportadinho, sabe? Ele tem um decote, assim, mais retinho, bem fechado. Nas costas, ele é todo trançado, gente. É um decotão mesmo. Deve ficar super bonito. Mas, assim, vale ressaltar esse detalhe pra quem não curte muito, né? Peças nesse estilo. Ó, toalha de praia também. Bonitaça, hein, gente? R$ 39,90. E super combina com essa estampa que eu mostrei agora pra vocês. Vamos continuando o nosso tourzinho com mais um pouquinho de cor, gente. Essa parede agora, ela já tem coisas, assim, estampas, né? Cores mais puxadas pra um verde. Saída de praia, lindíssima também, gente. R$ 129,90. Aquele modelo longo. Também fechamento de botões. Já até mostrei, né? Em outra estampa nesse vídeo hoje pra vocês. Tudo de viscose, bem confortável, bem levinho. Uma opção bem bacana e também muito chique, né? Pra gente arrasar na praia, na piscina, no clube. Seja lá onde a gente for. Estampa mais basiquinha, né? Não sei nem se a gente pode chamar de estampa. É uma estampa, né, gente? Não tem como negar. A gente vê a figura ali. É estampa. Modelo meia taça. Modelo mais comportadinho. Aqui temos essa bolsa que eu achei muito bonitinha. Por esse pingente, gente. Acreditem. Ela é um modelo básico. Você vê uma bolsinha de palha básica. Mas aí ela tem esse pingentinho que te ganha, sabe? Você olha assim. Nossa, que fofa, sabe? É um detalhe que faz a diferença. Vamos agora de maiô. Um modelo mais clássico. Ele tem um nozinho no busto. Mas assim, gente. Nada demais. Nada muito decotado. Inclusive, ele é igual a um que eu mostrei no início do vídeo, sabe? Um modelo mais clássico. Não é muito aberto atrás. R$109,90 o valor dele. Outra saída de praia aí, R$99,90. Também aquele modelo mais clássico, né? Como se fosse um camisão super elegante pra praia, gente. Gosto bastante, assim, desses modelinhos. Aqui nós temos uma saia. Essa saia é totalmente transparente, gente. Só dá pra usar na praia mesmo. Mas eu acho que assim, mesmo usando na praia, eu acho que podia ter um forrinho, sabe? Eu, pelo menos, acho que me sentiria mais confortável. Porque esse tipo de peça, você não usa apenas pra praia, né? Você usa pra um pós-praia, né? Você sai da praia, vai pra um restaurante e tal. Então, acho que um forrinho caberia bem. Mas, enfim, né? Eu acho que se tá assim, tem quem goste. Maiô super bonito, né? Nessa estampa que mostrei pra vocês anteriormente. Outra saída de praia também maravilhosa. Ela já tem uma abertura no braço, tá vendo? Uma abertura lateral. O valor dela é R$99,90. Achei o valor, assim, bem razoável, sabe? Um valor bem ok. E também toda de viscose, né, gente? Pra moda praia, saída de praia, tem que ser tecido confortável, né? Não pode ser aquele tecido que a gente usa e fica pegando, né? Fica grudando no corpo. Não rola, né? É o calor, é o corpo úmido, enfim, né? Muita coisa envolve aí. Então, moda praia tem que ter conforto. Nossa última voltinha, gente. Gente, na Riachuelo, moda praia. Olha só, essas saídas de praia. Que coisas mais lindas. Eu amei. Essa daqui foi a minha favorita, gente. Como vocês sabem, eu gosto de estampa. Eu acho que é uma opção, assim, que fica também super elegante. Eu gostei da estampa porque não é uma coisa, assim, muito berrante. Dá pra combinar com vários biquínis. E gostei muito desse detalhe que ela tem aqui de búzios e esses pompons, né? Acho que ficou tão fofo, ficou tão bonitinho. E ela é tipo um poncho também. Tipo, você coloca e fica aquela coisa mais soltinha. A mais cara também, né, amiga? Vale ressaltar, R$149,90 é o valor desta belezura. Essa daqui também, basiquinha. Já até mostrei pra vocês ela na cor verde. R$89,90. E como vocês viram, minhas amigas? Assim, muitas opções. Muita coisa bacana. Tenho certeza que a Riachuelo, assim, tá com opções realmente pra todos os públicos. Não cheguei muito na parte de plus size. Na verdade, eu não achei sessão plus size o lá, tá bom? Assim, fácil. Só se tivesse muito escondido. Mas realmente não vi, tá? Mas eu prometo que na próxima vez que eu for lá, eu vou procurar com mais calma e vou tentar achar, tá bom? É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse passeio comigo na Riachuelo. Realmente tá muito linda a moda praia. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês concordam comigo pra gente trocar uma ideia. Porque eu amei, gente. Fiquei apaixonada demais. Gostei de praticamente todas as opções que eu mostrei hoje aqui pra vocês. A gente se vê no próximo, tá, amiga? Um beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus. E tchau, tchau.